Seis horas e vinte e dois minutos de volta com o Manhã no Ar e hoje a gente comemora o aniversário de três anos do programa e você pode participar com a gente lá na nossa rede social. Vai no Facebook e comenta a nossa foto oficial, quem sabe uma dessas canecas não é sua, não vai ser sua a partir de hoje e aí você já toma café padronizado com o Manhã no Ar. Você para participar é só comentar ali, publicar uma foto assistindo o programa, pode tirar foto da TV, tira uma foto também você aparecendo para a gente te conhecer, saber quem é, quem está atrás das câmeras, que está do outro lado, que está em casa acompanhando a gente todos os dias. Recebemos mais fotos aqui, a Ruth, a Érica dizendo que a Érica Rocha está sempre antenada no Manhã no Ar, a Ruth dá bom dia, tirou a foto ali da TV. Muita gente acaba não tirando foto de si mesmo porque está ainda deitada em casa, de boa, assistindo o programa na cama, enfim, interage com a gente que hoje é um dia muito especial e a gente quer compartilhar esse dia com você. E agora tem informação de trânsito, vem comigo acompanhar aqui as nossas imagens feitas pelo drone que está sobrevoando a área da Torquato Tapajós. Nós estamos ali na barreira, trânsito ainda é muito tranquilo nessa área, mas deve aumentar ao longo do dia. Muita gente já saiu da cidade ontem para pegar a BR-174, quem vai para ali, para Figueiredo, por exemplo, e também a M10. Enfim, o trânsito é intenso e aí tem uma barreira fiscalização, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto também do Departamento de Trânsito, que está garantindo aí fluidez e também segurança. Antes de sair de casa, não esquece, dá uma revisada no veículo, verifique o estado dos pneus, faça uma revisão para não ter nenhum problema na estrada. E domingo o trânsito deve ficar muito intenso, que é o retorno das pessoas que vão passar o feriadão fora da cidade. Daqui a pouco a gente mostra o trânsito em outras áreas de Manaus. E como citamos ontem, aqui no Manhã no A, três casos suspeitos de sarampo foram registrados no interior do estado. Um deles foi descartado e os outros estão sob investigação. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Enquanto isso, muita gente está preocupada com um possível surto da doença e as filas de vacinação só aumentam. A procura pela vacina neste shopping da capital foi grande. A fila chegou a sair do hall principal. Mesmo com a espera, o Moisés não desistiu da imunização. Só para prevenção mesmo, justamente para não ter nenhum caso na família. A vacina está disponível para pessoas de seis meses a 49 anos. Mas mulheres que pretendem ser mães em breve ou já estão grávidas, não estão incluídas. Eu penso em engravidar e aí a assistente falou que tem que aguardar pelo menos seis meses. Para a imunização estar completa, são necessárias duas doses. Sem o cartão fica difícil, porque lá ela vai estar diagnosticada se tem uma dose ou se tem duas. Então, o adulto necessariamente não. A gente tira o cartão novamente, mas a criança tem que ter. Importante lembrar que a vacinação vai ser suspensa aqui em Manaus neste feriado. E só vai ser retomada a partir das oito horas da manhã em dez unidades básicas de saúde pela cidade. E no domingo, apenas uma UBS vai funcionar, a da Constantino Nery. Dois shoppings da capital também estão com postos de vacinação que só voltam a funcionar no sábado. Aqui, o horário de funcionamento é de uma da tarde às nove da noite. Quem já se imunizou, dá o recado. Se a doença espalhar, pode acabar acontecendo alguma aí. Olha, para os bebezinhos, a vacinação é a partir dos 12 meses e com 15 meses de vida tem a segunda dose. Mas alguns desses casos suspeitos já foram identificados em crianças menores que essa idade. Então, nesses casos, quando a criança teve algum tipo de contato com o vírus, a Secretaria de Saúde está avaliando caso por caso para verificar o que vai ser feito para que possa imunizar essas crianças. A contraindicação aí é para grávidas e pessoas que têm uma alergia a ovo. Então, você pode procurar a unidade básica de saúde. A vacinação prioritária é para até 49 anos, desde que você não tenha comprovação de que tomou a vacina. Quem tomou as duas doses já na infância não precisa reforçar essa imunização. Agora, quem não tem certeza sobre isso, pode procurar qualquer unidade básica de saúde. E nós temos mostrado aqui na nossa programação os constantes problemas e denúncias sobre precariedade no sistema de saúde pública do Amazonas. Agora, quem está reclamando dessa situação, sendo os prontos-socorros da cidade, são os próprios médicos. Vamos ver. O relatório é resultado de fiscalizações feitas pelo Conselho Regional de Medicina nos principais prontos-socorros da cidade. 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo. O cenário é caótico. Segundo o CRM, faltam desde leitos e equipamentos para exames, até materiais simples como algodão, esparadrapo e antibióticos. As denúncias surgiram depois do ato desesperado de um médico. Duas semanas atrás, um rapaz de 29 anos deu entrada aqui no Platão Araújo depois de levar um tiro no peito. Durante a cirurgia de emergência, o médico precisou de um material simples, uma prótese para estancar o ferimento na aorta, a principal artéria do corpo humano. O hospital não tinha essa prótese e o médico usou um pedaço de mangueira esterilizada para tentar salvar o paciente. Ele morreu no dia seguinte. Se o procedimento tivesse sido feito com o material adequado, as chances de sobrevivência seriam de 90%. Nós temos visto cada vez mais que está degradando. As enfermas, as internações não têm leitos. O sistema único de saúde diminuiu nos últimos 10 anos 18 mil leitos. Aumentou o número de pacientes devido ao desemprego. Nós estamos internando pacientes em cadeiras, inclusive em poltronas, que é um absurdo isso aí. A lista de problemas nos prontos-socorros inclui a falta de anticoagulantes, indispensáveis em caso de infarto. A fila para as máquinas de arteriografia e angioplastia leva, por exemplo, à amputação de pacientes. Em fevereiro, nós mostramos o caso do Amarildo, que amputou o pé direito e começou a perder o esquerdo. O médico falou para mim que eu posso ter uma... pode adquirir uma russa e eu vou ter que perder meu pé. Pacientes renais morrem sem acesso à hemodiálise. Segundo o CRM, há dois anos não é realizado um único transplante de rins no Amazonas. Eu tenho pena da população de quem precisa de serviço público. Eu acho que chegou num ponto que não tem mais por onde nós caímos. O relatório será encaminhado ao Ministério Público. O CRM garante que todas essas falhas são conhecidas pelos gestores das unidades e pela Secretaria Estadual de Saúde. Uma realidade confirmada todos os dias por quem depende dos prontos-socorros públicos e precisa contar com a sorte ao buscar atendimento médico. Para quem não pode pagar um plano de saúde, para quem não tem para onde recorrer, tem que sujeitar a isso. É torcer para nunca ter nada, nem a gente, nem os filhos, nem o parente, para não ter que vir depender daqui. E até o fechamento dessa edição, a Suzana ainda não se pronunciou quanto às denúncias feitas pelo Conselho. E agora chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a conversa de hoje é sobre um problema de saúde que atinge 50 milhões de pessoas no mundo, a epilepsia. Um tipo de transtorno mental crônico que afeta homens e mulheres de todas as idades. Os números divulgados pela Organização Mundial de Saúde apontam que a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns no planeta. Mas apesar disso, ainda há pouca informação sobre o problema. Por isso, essa semana é marcada por ações de conscientização da doença. E para falar mais sobre essa doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio a neurologista especialista em epilepsia e transtorno do sono, Aline Ferreira Vieira. Seja muito bem-vindo ao programa, excelente dia. Muito obrigada. Bom dia, Adriane. Bom dia ao público. Estou muito feliz de estar falando sobre um assunto tão importante hoje. Quem não tem ninguém com uma doença como a epilepsia na família, desconhece bastante. Sabe daquelas crises que acontecem eventualmente. Mas o que é de fato a epilepsia e por que ela acontece? A epilepsia é uma doença neurológica que ocorre muito frequentemente. Às vezes as pessoas acham que é só em criança, é um mal das crianças, não é. Ocorre muito em adultos, pode começar na vida adulta. É definida pela repetição de crises convulsivas, sem motivação. Então, é uma pessoa que tem pelo menos duas crises convulsivas, sem ter outra razão para ter crise convulsiva. E é uma doença que pode ocorrer. Você pode nascer com epilepsia, você pode desenvolver durante a vida, você pode ter um acidente, bater a cabeça mais forte e desenvolver epilepsia. É uma doença que tem vários aspectos, várias possibilidades de início. Ela pode ser adquirida por maus hábitos ou não? Sim. A epilepsia pode vir de algumas situações, por exemplo, um AVC, por exemplo, uma pessoa que tem o costume de usar muito álcool e que, no final, vá lesionar alguma região do cérebro que possa causar, iniciar as crises convulsivas. Ela tem alguma ligação genética hereditária de alguém da minha família tem ou tem uma predisposição a desenvolver também? É, funciona muito, eu falo sempre para os pacientes, né? Funciona muito como diabetes. Se você tem alguém na família, aumenta a chance de você ter. Não necessariamente você terá. Então, se a sua mãe tem epilepsia, não quer dizer que você vá ter, mas você tem mais chance. Uma vez diagnosticada a epilepsia, existe tratamento com cura ou é só uma diminuição dos impactos que ela pode trazer? A epilepsia é uma doença muito diferente. Cada paciente tem um desenvolvimento diferente. Alguns tipos de epilepsia curam espontaneamente. É idade limitada. Vem, inicia numa idade e geralmente termina numa outra idade. Alguns tipos não. Você precisa manter a medicação pelo resto da vida. E outros tipos têm indicação cirúrgica. Então, sim, alguns tipos de epilepsia têm cura. A gente preparou um telão aqui com alguns principais efeitos da epilepsia, né? O que as pessoas costumam sentir. Vamos mostrar para quem está em casa, então, esses efeitos aí. Esse primeiro quadro mostra, na verdade, é como ajudar esse primeiro, né? Como ajudar alguém que seja tendo ali convulsões. Agora sim, voltamos. Vamos lá, então. Vamos começar como ajudar, então. Vamos lá. O primeiro é manter a calma, que é muito difícil esse primeiro, né? A gente tem consciência disso, mas na hora que está vendo a situação, acaba tendo dificuldades, né? O segundo é acomode e posicione sua cabeça de lado. Gostaria que você fosse comentando para a gente saber o que fazer na hora que estiver adiante numa situação como essa. Essa questão de manter a calma é porque, na maioria das vezes, o paciente começa a perder o equilíbrio. Ele cai ao chão e as pessoas começam a aglomerar ao redor e começa a ficar um turbilhão. Então, piora muito a situação do paciente. Então, tentar, pelo menos, afastar a maioria das pessoas e manter uma pessoa que seja mais calma ou próxima. Depois você vai acomodar. Quando você vira a cabeça de lado do paciente, é no intuito de não deixar acumular nenhuma secreção, saliva dentro da boca. E manter sangue também, para diminuir a chance de sufocamento. De qualquer forma, nunca colocar nada dentro da boca do paciente, tentar abrir a boca do paciente, tentar tirar a língua, posicionar para fora. Isso é uma medida totalmente proscrita e muito perigosa. E afastar, afaste os objetos perigosos do risco de queda. Exatamente. Quando o paciente cai e fica numa posição tendo a crise convulsiva, o mais importante é proteger do impacto a cabeça dele. Então, coloca um travesseiro próximo, fica ao redor da cabeça dele, tenta tirar, se ele está batendo no chão, só levantar. Isso é o mais importante. Não há necessidade de você segurar os braços, as pernas. Você não vai segurar, você não vai evitar, você vai machucar, porque são movimentos involuntários. É com uma força muito importante. É um movimento que ele não vai parar se você segurar. E você pode até deslocar ombro, machucar seriamente o paciente. Não tem que dar remédio, nada na hora, né? Isso. Na hora da crise, você dá o remédio, não vai parar. Entendeu? A gente tem até algumas orientações, alguns pacientes que nós acompanhamos. Existem crises que iniciam mais lentamente. A mãe, o pai, o cônjuge, consegue perceber que já vai começar a crise. Nessa hora, até dá tempo. Mas, em geral, a gente não orienta a fazer isso. E aguarde restabelecer. É, o seguinte. Imagina você, principalmente para quem nunca teve uma crise convulsiva, você tem alguma coisa que você perde a consciência e, do nada, você acorda. Você está deitado no chão com um monte de gente falando ao seu redor, às vezes com toda a roupa rasgada. Então, assim, é uma situação muito constrangedora. Todos os pacientes falam isso. Que eles, imagina se você tem no seu trabalho. É uma situação muito ruim. Então, é tentar acalmar, dizer que aconteceu isso, que você vai ter que ir no hospital, falar com o seu médico. Mas que você está bem, alguém te acompanhando. Tem gente que, existe até um mito de que a barba de uma pessoa, quando está tendo uma convulsão, poderia transmitir a doença. E isso é totalmente equivocado. Isso é uma situação que causa muito preconceito, estigmatizante. A gente atende muitos pacientes do interior e da própria capital, que são menos esclarecidos. Eles falam isso, isso não existe. Esses pacientes não transmitem nenhuma doença. É uma doença que, infelizmente, é ruim. A gente vê a situação, mas não é transmissível. Agora, no caso de crise, tem algum fator que desencadeia ou, do nada mesmo, pode surgir a qualquer momento? Sim. Existem algumas situações muito comuns para quem tem epilepsia ter crise convulsiva, que é uma coisa diferente. Epilepsia e crise convulsiva. A população, em geral, pode ter uma crise convulsiva na vida e nunca mais ter. Até 3% da população. Mas quem tem epilepsia, que é quem repete as crises, algumas situações são complicadas. Então, álcool, ficar muito tempo sem dormir, ficar muito tempo em jejum, ficar muito nervoso, emoções muito fortes. E aquela situação de luz piscante, como se tivesse uma discoteca, como se tivesse a luz e o escuro. A luz e o escuro. E foi isso que aconteceu, essa mudança de coloração que aconteceu há muitos anos atrás. Muitas crises no Japão, depois de ver um desenho animado, que era baseado nisso. Era muito claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro. Agora sim, vamos mostrar o nosso outro telão, que fala sobre os efeitos da epilepsia, né? A gente tem aqui alguns sinais do que acontece normalmente. Sim. Então, a crise convulsiva, a epilepsia, ela pode vir de algumas maneiras um pouco mais sutis, um pouco mais diferentes. Então, geralmente a gente pode ver um paciente mais confuso. Você vê o paciente que estava fazendo a sua atividade comum, aí do nada ele para de fazer e fica um pouco confuso. Ele pode mudar o seu humor também. Tem algumas situações associadas à epilepsia, como depressão, esquecimentos, problemas de memória. É muito comum nos pacientes que têm uma epilepsia com difícil controle. Reclamam bastante de dor de cabeça associado também. Tem alguns pacientes que têm dificuldade, inclusive, para trabalhar, voltar a fazer as atividades, porque exigir um pouco mais de paciência, atenção, destreza, pode ter alguma dificuldade nessa reabilitação. Mas a grande maioria, se começar a tratar direitinho, fazer um acompanhamento com as medicações certas, vai conseguir ser totalmente produtivo. Essa semana tem programação especial para tratar sobre o assunto, conscientizar a população e até pacientes, né? Isso. Segunda-feira foi o Purple Day, que é o dia de comemoração mundial. Comemoração não, lembrar, né? Dessa doença mundial. Infelizmente, aqui no Amazonas a gente não tem a prevalência de quantas pessoas têm epilepsia no Estado, mas a gente vê realmente que é muito comum. A população não tem a informação ainda que nós tratamos no setor público, na Universidade Federal do Amazonas. E vários outros neurologistas também podem ajudar. Para quem está em casa agora e conhece alguém que tenha o caso, às vezes não está fazendo um acompanhamento médico adequado, qual é a orientação? Onde deve ser procurado atendimento público, por exemplo? Sim. Você tem que procurar o neurologista de preferência. Se você estiver procurando no setor público, você tem que se dirigir a um médico da UBS, que possa encaminhar para o setor de neurologia. Existem algumas policlínicas que atendem os pacientes que têm epilepsia, policlínica Codajás, Genuanzini. E também tem a Universidade Federal do Amazonas, que é para onde drenam os pacientes com epilepsia de mais difícil controle. Muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar, sucesso aí na campanha, no evento de conscientização sobre a doença. E obrigada por trazer os esclarecimentos para a gente. De nada. Obrigada pela oportunidade. Recebemos hoje aqui a Aline Ferreira Vieira, que é neurologista especialista em epilepsia. E para você que ligou a TV agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia apreende 80 quilos de cocaína pura. Parte da droga estava escondida em botijas de gás. Um empresário do ramo de hotelaria foi preso, suspeito de tráfico de drogas. Ele teria alugado uma casa num condomínio de luxo, só para armazenar ou entorpecente. Um taxista também foi preso nessa operação. O Serviço Geológico do Brasil emite o primeiro alerta de cheia para Manaus. Para os especialistas, a enchente aqui na capital está dentro da normalidade. Já na região do Alto Rio Negro, o nível das águas tem preocupado a população. Por lá, dois municípios estão em situação de emergência por causa da estiagem. O Conselho Regional de Medicina aponta que a situação nos principais prontos-socorros da cidade é caótica. Segundo o CRM, faltam desde leitos e até equipamentos para exames, além de materiais simples, como algodão, esparadrapo e medicamentos. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se manifestou a respeito das denúncias. E hoje é comemorado o Dia da Juventude e a gente vai mostrar aqui três gerações que tiveram formas diferentes de aproveitar esse período da vida. Além disso, vamos mostrar que a principal preocupação é com a facilidade ou até o exagero com que os jovens de hoje têm acesso às novas tecnologias e jogos eletrônicos. Em 1970, na adolescência, Neivaldo já trabalhava para ajudar a mãe a cuidar dos 15 irmãos. Vamos dizer, hoje em dia você não vê uma criança trabalhando. Eu já com oito anos de idade eu já trabalhava para ajudar a minha mãe. Limpava o quintal dos outros, lavava carro, dava banho em cachorro. Cuidava do quintal dos outros, no caso, para ter um trocadozinho para ajudar ela, para a gente não passar necessidades. Já Davi, filho de Neivaldo, não precisou trabalhar quando era jovem. Além dos estudos, gostava mesmo era de aproveitar o tempo livre, brincando com os amigos na rua. A minha infância é uma infância muito produtiva, né? Todo dia na rua, todo dia correndo, sol e chuva. A minha brincadeira de infância sempre foi o futebol de rua, sempre foi a peteca, sempre foi o peão, sempre foi sobrinho árvore. Bem diferente de Pedro, de 12 anos, filho de Davi, que tem outra forma de curtir as horas de lazer. O time chega organizado, quatro, cinco ofensivos. Eu acho que ia ser muito difícil viver naquela época, porque como meu avô sempre diz algumas vezes, que naquela época era muito difícil, não tinha TV, não tinha computador, não tinha internet nenhuma para ajudar na hora de estudar ou brincar. O acesso às novas tecnologias é que fez toda a diferença para essas três gerações aproveitarem o tempo enquanto eram jovens. Era uma relação saudável que existia, né? Por exemplo, chegava em casa, eu chegava da escola, eu lembro que a minha avó estava sempre lá, ela contribuía também, de certa forma, na minha educação, porque ela contava histórias, né? E a gente sentava em volta dela, a família sentava, a família conseguia reunir para conversar. E era muito bom, era prazeroso, era gostoso, né? Mas segundo os especialistas, o excesso de tecnologia, em vez de ajudar, pode acabar prejudicando. Tem atrapalhado um pouco o relacionamento familiar, né? Porque a criança, de um ano e pouco, já tem acesso à internet. Então, ele fica ali, a mãe dá um tablet pra ele, o celular, ele fica ali, ele já sabe lá no YouTube, ele já sabe colocar o que ele quer assistir. Então, a criança fica ali no mundinho dela, a mãe, às vezes, o pai, cada qual estão ali na cama, sentado, deitado, mas um tá com o celular na mão, o outro tá aí, de certa forma, isso aí vai causando um abismo. Davi diz que toma esse cuidado, tanto que Pedro ainda não tem celular. Nosso acordo aqui em casa é que o celular vai atrapalhar um pouco na escola. Então, a gente tem algumas regalias que mais, final de semana, ele brinca na parte da informática, do videogame, no computador, que ele gosta também de acessar o YouTube. Mas a questão é prioridade aos estudos, é ter uma boa leitura, pra dar um bom condicionamento, é ter uma boa construção do conhecimento mais à frente, mas, primeiramente, a brincadeira sadia, e não se tornar um vício, como a gente vê em muitas crianças e jovens hoje. Apesar de gerações diferentes, ainda tem uma coisa em comum com os três. Eles gostam de jogar dominó, uma tradição de família que já virou diversão por aqui. Eu acho uma brincadeira divertida e mexe com a memória da gente. Eu ficava sempre vendo o vovô e os outros meus tios jogando dominó. Vendo o meu pai algumas vezes, eu fui aprendendo e hoje eu estou aprendendo a jogar ainda. E o Jornal da Crítica de hoje destaca. Operação Escala Corrupção. A ação da PF abala governo. Investigação de favorecimento no decreto dos portos chega na soleira do Palácio do Planalto com prisões de amigos do presidente. Para ler essas e outras reportagens completas é muito simples. Basta baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o dia na nossa interação diária com a 93.1 FM. Onde estão Nayandra Amorim e Cleiton Pascarelli. Olá, excelente dia meninos. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente tem um dado que é preocupante, que é o desemprego. Voltou a crescer, somos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Exatamente, Adriane. O índice de desemprego no país atingiu agora no trimestre móvel encerrado em fevereiro 12,6%. No trimestre móvel encerrado em janeiro, esse índice estava 12,2%. Então, subiu para 12,6%. É a segunda alta consecutiva depois de nove trimestres de queda. Significa que são 13 milhões brasileiros que estão desempregados e estão sem emprego. Segundo o IBGE, Adriane, essa alta já era esperada ao final desse trimestre, encerrado em fevereiro. Essa alta já era esperada por questões sazionais. Porque há uma contratação, há contratações de funcionários nessa época do final do ano. Trabalhadores do comércio, da indústria, são contratados para atender a demanda no final de ano, nas festas de fim de ano. Mas agora, quando passa esse período, vários temporários voltam a ficar desempregados. Então, nessa época do ano, segundo o IBGE, essa alta aí, 12,6%, já estava sendo esperada. Então, realmente, é uma situação preocupante. Ainda temos 13 milhões de brasileiros desempregados. A única boa notícia é que esse índice registrado está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. No mesmo período do ano passado, o índice atingiu 13,2%. Olha só, né? É preocupante porque a gente estava naquela expectativa de que, pelo menos, parasse de cair. A expectativa, inclusive, de comércio aqui, da indústria, era que não que já estivesse no gráfico, que já estivesse uma subida, mas que, pelo menos, ficasse plano. A gente conseguisse manter uma linha reta. E isso não aconteceu ainda. A gente que tinha a esperança de que a crise estivesse passando, fica ainda mais preocupado. Inclusive, chama a atenção do IBGE que as pessoas que estão trabalhando por conta própria, se mantém. É um registro que vem se mantendo, nem aumenta, nem diminui. A gente vai esperar que isso melhore, porque a situação é realmente muito grave. Afinal de contas, são 13 milhões de pessoas desempregadas. E esses dados econômicos afetam também todo o sistema de segurança pública. Muita gente acaba migrando para o crime, infelizmente. Então, essa é uma realidade que a gente tem constante. Muita gente começa a roubar ali. Não que isso justifique estar desempregado e cometer um crime, mas a gente sabe que isso, infelizmente, acontece bastante. Exatamente. Agora, eu quero aproveitar aqui para me despedir da Nayandra Amorim, que não vai mais acordar de madrugada. Né? Vai abandonar o Cleiton Pascarelli. Estou abandonada. Já estou me sentindo abandonada desde ontem. Gente, meu coração está muito apertado. De deixar ele aqui, meu Deus. A gente formou, realmente, nesses seis meses de FM o Dia, de FM o Dia Notícias, né? Uma dupla, assim, muito forte. Criou uma amizade entre nós muito forte. E, claro, vou sentir muita saudade dessa interação com você também, Adriane. E também saudade dos nossos ouvintes, né? Você também que é do rádio sabe que a gente cria essa relação com os ouvintes. E, realmente, eu vou sentir muita falta. Mas, agora, eu estou saindo, estou deixando a rádio para me dedicar ainda mais para a crítica na TV. Sucesso, Nayandra. Eu sei muito bem essa sensação de me despedir do jornal matinal da rádio, né? Uma sensação que você se dedica a um novo projeto, mas, ao mesmo tempo, tem um filho que fica ali. Você tem um carinho. A interação com o ouvinte é muito forte, né? Essa dinâmica do rádio também é muito apaixonante. Sucesso e Feliz Páscoa para todo mundo, né? Estamos na Sexta-feira Santa. Exatamente. Segunda-feira, então, eu volto sozinho, né? Carreira Solo. Carreira Solo aqui na FM de Notícias. E volto com você, inclusive, que também tem Carreira Solo aí, né? Mas, com um jornal mais experiente, né? Três anos completos. A gente tem aquele parabenizar aí pelo projeto. O projeto que começou lá atrás com Daniela Sayag, que você assumiu aí. E é um programa que, todo dia de manhã, ajuda as pessoas a acordarem bem e bem informadas. Eu sempre digo, eu gosto de dizer isso, que as pessoas gostam de amanhecer bem informadas. Aí, ó, tela da TV, a crítica sempre. Parabéns, Manhã Noir. Três anos. Obrigada pelos parabéns. A equipe toda agradece. Vocês fazem parte também dessa história. Ó, terminou o Jornal da Rádio aí? Vem pra cá que tem bolo hoje. Ah, é? Opa! Tem trem também. Vou estar esperando. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo. Sucesso pra equipe do Manhã Noir. Essa equipe super empenhada. Pra diretora Elis, que a gente ama. Todo mundo ama. Uma super querida. E parabéns, viu? Muito sucesso. Cada vez mais sucesso pro Manhã Noir, que a gente sabe que só tá crescendo. É isso. Brim, muito obrigada. Ótimo dia pra vocês. Bom feriado. Nayandra, força aí na nova... Com essa intensidade da nova missão, né? E Cleiton, força aí na carreira sol. Tamo junto. Pode deixar. Tchau, tchau. Bom dia. Até segunda. Um abraço. Gente, o Guaraná é uma das maiores riquezas que a gente tem aqui no estado do Amazonas. Não é mesmo? Mas pra milhares de famílias, ele tem um valor ainda maior. Ele é a garantia de uma vida melhor e de trabalho digno através do projeto Olhos da Floresta, desenvolvido em parceria com a Coca-Cola Brasil. Ele tem centenas de famílias que são capacitadas a plantar o Guaraná num sistema de agrofloresta que preserva as espécies nativas. Depois, toda a produção é comprada pela própria Coca-Cola Brasil. Desse jeito, todo mundo sai ganhando. Os agricultores, a natureza e a gente que pode, por exemplo, saborear uma fanta geladinha e deliciosa como essa. Sabendo que ela representa uma garantia de vida melhor para os amazonenses. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. E encerram hoje as inscrições para o Festival de Música Universitária da região norte. O Manifesta. O evento é o maior do gênero da região e tem um cunho social e incentiva a prática desportiva também. Quem traz os detalhes para a gente é a Júlia Magalhães, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Júlia. Bom dia. Como é que estão sendo feitas essas inscrições? Os prêmios são bem atrativos, né? Bom dia, Adriane, para você. Muito bom dia a todos. Pois é, olha, as inscrições estão sendo feitas pelo site que é universitarioam.com.br. Lá tem a ficha de inscrição e aí os candidatos podem ler todo o manual, podem saber como fazer para participar e, claro, quais são os pré-requisitos, né? E sim, os prêmios são bem atrativos, viu? São 15 mil reais divididos entre os três primeiros colocados. Bom, mas para dar mais informações sobre esse concurso, está aqui ao meu lado a Gabriela Cativa, que é uma das coordenadoras do evento. Gabriela, muito bom dia para você. Como é que a pessoa pode fazer para participar? Precisa ser universitária? Bom dia. Precisa ser universitária. Nós temos duas modalidades, individual e grupo. Individual, obrigatoriamente, o aluno tem que estar matriculado em uma instituição de ser superior. Pode ser pós-graduação, pode ser mestrado, doutorado, mas tem que estar regulamente matriculado. E pode ser em grupo. E aí, o nosso regulamento diz lá que 50% dos membros do grupo, obrigatoriamente, tem que estar matriculado. Ou seja, uma banda de seis pessoas, por exemplo, três deles têm que estar matriculados regularmente. Os outros três podem ser os convidados, é isso? Isso mesmo. Pode ser qualquer pessoa, porque às vezes a universidade é isso. Eu tenho um grande universo e algumas bandas são formadas com pessoas que já estão ou que já passaram pela universidade ou que já se formaram, enfim. A gente tenta contemplar todo mundo aí. Agora, a primeira edição do Manifesto já vem aí trazendo um artista muito conhecido, sendo o grande homenageado desse evento. Sim, o nosso homenageado desse ano. A nossa intenção é valorizar mesmo os nossos artistas. E nesse primeiro momento, nós vamos estar homenageando o Pereira. Então, nós vamos ter o Prêmio Pereira de Música. Nesse primeiro, segundo e terceiro lugar, vai receber o Prêmio Pereira. Agora, o Manifesto vai acontecer no Cartódromo da Vila Olímpica nos dias 14 e 15 de abril. Lembrando que as inscrições para esse concurso encerram hoje às 23h59, pontualmente, gente. Então, ainda dá tempo de se inscrever. Agora, não vai ser só música, não. Vai ser o dia todo de eventos. Conta pra gente o que vai ter por lá. Olha, nós vamos ter atividades culturais variadas, diversas. Nós vamos ter debates, nós vamos ter esportes, atividades desportivas. E vai acontecer durante o dia. São dois dias de evento, dia 14 e 15 de abril. E nós vamos iniciar no primeiro dia, mais ou menos ali, meio-dia. E no segundo dia, em torno das 15 horas, pra começar. E a gente vai ter os convidados de música. Os artistas locais. Nós vamos ter atrações locais no evento. Além das nossas 15 selecionadas, pra participarem do concurso de música. Pois é, eu já pedi pra Gabriela me adiantar aqui, quem são as bandas, convidadas. Ela não quis. É surpresa, então, gente, nos dias 14 e 15 de abril. Agora, as pessoas podem se inscrever no site. Mas, depois de se inscreverem, ainda vai haver uma seleção. E aí ficam essas 15 bandas, né? 15 artistas. Isso. Essa seleção, ela vai ser online. Então, é o público quem vai decidir quais são as 15 que irão concorrer ao festival no dia 14 e 15 de abril. E uma coisa importantíssima. Essas bandas vão tocar músicas autorais, né? Exatamente. O concurso, ele é isso. Ele traz ineditismo, ele traz o lançamento dessas pessoas. Então, as músicas são autorais. É isso. Agora, é o seguinte. Quem for se inscrever, né? As bandas que forem se inscrever, os artistas, vão ter que pagar uma taxa de inscrição de 35 reais. Agora, o público, o público não. O público vai poder entrar no cartódromo da Vila Olímpica, é assistir tudo isso e levar apenas um quilo de alimento não perecível para ver todos esses grandes artistas, muitos, inclusive, começando, né? Às vezes, a gente vê grandes artistas hoje fazendo sucesso que começaram lá nos festivais de música e hoje a gente vê fazendo grande sucesso. E é bom ver esse comecinho de carreira deles, né? Olha, ela já está tentando me puxar umas informações, mas sim, a gente tem esses convidados aí que já foram ganhadores de edições anteriores, de outros festivais, na verdade, de música, né? E que nós vamos estar trazendo como atrações do evento. Mas aí fica a interrogação aí, acompanhem a gente, que nos próximos dias nós vamos estar divulgando aí quem vai estar participando. Obrigada, Gabriela. Boa sorte no evento para vocês, viu? Vou deixar aqui de novo o site para quem quiser se inscrever, universitarioam.com.br. Lá tem a ficha de inscrição. E aí todo mundo pode se inscrever, pagar a taxa de 35 reais. Agora, Adriane, acho que daqui a pouquinho eu consigo ainda bater um papo aqui com a Gabriela e conseguir descobrir quem é que vai estar lá por esse evento, viu? Quem sabe? Volto com você. Tá certo, Juliãs. Consegui avisa a gente. Até daqui a pouco. E olha só, como eu falei anteriormente, março é o mês de aniversário do Manhã no Ar e a gente quer presentear você que está conosco todos os dias. Acorda bem cedinho e acompanha a telinha da TV Acrítica aí da sua casa. Quer ganhar uma xícara como essa aqui, igual a minha? Então vai lá na nossa página no Facebook, curte a nossa pasta, nossa página e posta uma foto assistindo a gente. Olha, essa aqui é a publicação. É só você ir lá. Olha, já tem gente acompanhando a gente. Olha que mesa bonita do Antônio. Deu vontade, olha. O Antônio, o Madson Dias, esse café já está pronto. Falta só a caneca do Manhã no Ar para saborear melhor a bebida matutina. Mesa farta, hein? Gostei. Tem muita gente ali acompanhando a gente. Olha, o Wilson Rodrigues mandou também a foto acompanhando na hora da interação com a rádio. Franciomar mandou mensagem também dizendo que está assistindo melhor. Melhor programa da manhã, não perca um dia. Jaqueline também publicou ali a foto. E o Wilson está falando aqui que é a caneca. Gostaria de ganhar uma caneca original, que a dele é genérica. E aí tem a Fátima também mandando foto para a gente. a Jaísa Vieira, enfim, várias pessoas mandando mensagem, comentando as reportagens, como a Jaqueline ali. Então, eu agradeço muito a participação de todo mundo que está ligadinho acompanhando a gente. E você pode continuar participando. Tem quatro canecas iguais a essa aqui. Quem sabe uma delas não vai ser sua. Então, continue participando até o final do programa. E mande uma foto aí, tomando o seu café da manhã, acompanhando a gente todos os dias. Hoje é um dia especial. E a gente quer comemorar com você de casa, que faz parte de tudo isso ao longo desses três anos. A gente tem informação de trânsito agora, o nosso drone? Não, daqui a pouquinho a gente mostra mais informações do trânsito, porque agora a gente vai para mais intervalo e volta com o roteiro do dia para quem quer passar o feriadão no interior. A dica é o município de Rio Preto da Erva, aqui pertinho de Manaus. Tem ainda a programação da Igreja Católica para essa sexta-feira santa e a festa de Páscoa para a garotada. Não saia daí, que a gente volta em instantes.